Hoje vamos fazer esparguete com camarão. Quase toda a gente gosta, é muito simples. No entanto, eu vou fazer isto em vários passos que é para ficar mesmo gostoso. Descascamos os camarões. Já tenho aqui as cascas de um lado, o material combustível do outro. No entanto, guardei aqui um só para vos mostrar um pormenor. Estão a ver este bico aqui e os olhos? Pegamos numa tesoura e vamos cortar assim aqui esta parte. Como vou triturar as cascas depois, não preciso nem dos olhos nem daquele bico que é muito duro. Vamos fazer um gandacal. Ouro líquido, cascas e cabeças para dentro. Quando fazemos isto temos que ouvir este som. Um bocadinho de whisky. Calma aí. Damos aqui uma esmagadela e refrescamos com uma pinguinha de vinho branco. Deixamos evaporar o álcool e adicionamos cenoura, aipo, cebola, um pouco de gengibre e um bocadinho de coentros. Tudo lá para dentro. Um boldo de erva-prince. Podem esmagar isto com uma faca ou então fazer assim, dar assim uns golpes que é para libertar bem os arumos. A água tem meio da panela. Se repararam, eu não meti sal, foi de propósito. Normalmente não meto sal nos caldos, ou meto muito pouco porque senão depois podem salgar o vosso prato. Vamos dar potência a este lume. Assim que o caldo começar a ferver, baixam o lume e o objetivo é que isto fique aqui só a borbulhar, que é para extrair o máximo de sabor possível. Também é importante virem aqui de vez em quando, se repararem isto, começa a formar aqui uma espuma. Passam assim à beirinha e tiram esta espuma que são impurezas. Já dei as dicas todas. Agora, vamos esperar que isto reduza para um terço. Ou seja, isto está aqui a meio da panela. Vamos esperar que isto reduza até mais abaixo. Depois coamos o caldo. Está bem cheiroso. Pronto. Agora, isto é aqui um trabalhinho que não é muito agradável. Eu vou fazer porque é para isto ficar bem gostoso. Se não quiserem fazer, estejam à vontade. Deixei o wipe e a cenoura assim em bocados grandes, que é para conseguir tirar. Então vamos separar agora estas coisas e vamos deixar só as cascas e as cabeças. Pronto. Como podem ver, já está aqui tudo separado. É pá, se for um bocadinho de cebola ou um bocadinho de cenoura, também ninguém vai morrer por causa disso. Ok? Ouro líquido e um bocadinho de água. Vamos triturar isto tudo até esticar numa pátala. Coamos esta mistura e pronto. Já temos aqui o que vai dar sabor à nossa comida. Primeiro temos o caldinho. Temos aqui o juice da cabeça de camarão. No mesmo tacho vamos saltear os camarões. Isto é um processo que vai ser muito rápido. Ok? Eles não vão ficar totalmente cozinhados. Queremos apenas que eles fiquem douradinhos e que libertem mais sabor aqui para dentro da panela. Oh, oh, oh. Sal, alho. Retiramos e reservamos. Mais um fio de ouro líquido. Uma xalota bem picadinha para dentro. Uma pitada de sal. Vamos deixar a xalota bem macia. Refrescamos com um pouquinho de vinho branco. É importante que reduzam bem este vinho branco. Pronto. O vinho já levou um aperto. Uma latinha de creme de coco ou leite de coco ou aquilo que quiserem chamar. Uma mexidela. Chegou a altura de adicionar uma concha de caldo. Vá, duas. Pronto. E de seguida adicionamos o juice das cabeças de camarão. Envolvemos isto tudo. Já está a ganhar aqui um power. Deixamos cozinhar um pouco. Vê como é que isto está de sabor. Falta um bocadinho de sal. Deixamos isto no plop, plop, plop. Mais uns 3 ou 4 minutos. Vou pôr assim um bocadinho de goma xantana para engrossar o molho. Não se pode pôr demasiado porque senão isto depois, estão a ver aquele molho que fica a tremer. Pronto. Não queremos isso. E além disso, depois também na boca fica meio esquisito. Camarões para dentro para acabarem de cozinhar. E estes juices todos que isto é muito importante. E pá, isto está mesmo. Provar outra vez. O sal está perfeito. Está tudo. Vou desligar porque o camarão estava praticamente cozinhado. Ele agora com este calorzinho fica no ponto. E vou terminar com sumo de lima porque isto precisa de um bocadinho de acidez para termos aqui tudo o que é preciso. Só mesmo envolver isto. Cozemos o esparguete. Sal. Vou pôr assim um ramo de manjericão ali da minha horta e um dente de alho com um grelho e tudo para ver se isto fica mesmo à maneira. Vou usar massa fresca e um esparguete destes. Cinco minutos e está pronto. Hum, agora é molho. Camarão. Hum, gosto sempre de limpar bem as bordas porque isto depois fica feio. Umas folhas de manjericão uma pimentinha e como isto é só para mim vou meter aqui um bocadinho de um piripiri x-p-t-o como é que fiz. O meu conselho agora é se quiserem ver isto é melhor virem já aqui porque eu vou arrebentar com isto em poucos minutos. Aproximem-se. Nem vou dizer nada. Hum, ei, poça. Hum. Eu não vou dizer nada porque senão depois podia parecer muito exagerado e então eu prefiro não dizer nada. Façam esta receita. É espetacular e tenho a certeza absoluta que vocês vão adorar. E é por isso mesmo que eu vou voltar a repetir tudo. Eu gosto. Eu gosto.